Fala galera, vamos conversando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e você tá assistindo o nosso desafio de comida porque o que acontece no dia 8 de setembro se você não tá ciente a gente vai ter a nossa quarta expo geek da Elder Dragon e um dos eventos que a gente vai ter dentro da expo geek é a competição de quem come mais cachorro quente vocês estão olhando aqui ó vários anos aqui bonitão um monte de cachorro quente os competidores vão ter 10 minutos para comer o máximo de cachorro quente possível e eu vou fazer tentar comer essa quantidade toda, acho que não vai dar certo isso mas você tem a chance de comer muito mais do que eu aí no dia 8 de setembro competindo a gente vai liberar o colano já já mas não se esqueça antes de mais nada vamos fazer a magia aqui ó entra aí no site www.elderdragobrasil.com.br cheio de cartinha maneira e pra galera do médico às vezes interessante a gente tá botando os, como é que é o nome lá, os brochezinhos de guilda apenas 5 reais a gente manda uma quantidade até 20 por carta registrada então aproveita 5 reais os brochezinhos de guilda são os solos de guilda de ragnica tá não vai ter os de lealdade não então é Izete, Izete, Dimir, Boros, Golgari e Celeste isso aí, então vamos lá que a gente não tem muito tempo 10 minutos e vamo que vamo vamos lá, voltando ai meu Deus do céu bora, vamo com medo, animação aí ó 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 Eu tô imaginando como é que os caras você tem esses cinquenta, sessenta cachorro quente em competição, mano. Eu não tenho essa técnica. É respirar que funciona, não é rápido, ele tá correndo. Dez, eu tô comigo quatro. Tota aí, gente. Bora, 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 bora. Vou fazer aqui, vou ter que fazer um negócio aí na J3, bora, bora, bora. Porque eu tento tá bom. Ai, bora. Bora, bora. Um pitidor fraco, mano. Bom, um minuto pra filmar o time só, que é isso. Vai começar só dez. Com o piano tá com o tema aí. Eu já tenho uma pergunta muito mais perto. É. Bora, 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 bora. Ó. Não há fato de, né, que é. Chora, não, filho. Eu tenho uma lixa, mano. 4, 2, 2 Amém. 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 . . . . . . . Eu tô comendo isso aqui só nos 5 minutos, mano Não pode vomitar, hein? A gente quase explica, hein? Tem que lembrar, não pode vomitar não que a gente pode ficar de minhas Não vai ter que vomitar, lógico Não pode ver a primeira no chantal mesmo Eu sei, né? Vamos lá Normalmente eu fumo uns 3 cacauquete Eu já tô aqui no sexto A cara de Jesus Pior que a galera que eu tô competindo Vai ser um bagulho desse A galera que já tá acostumada Vai chegar, né? Vai dar impacto visual, né? A gente tá achando o vento na frente do vestido Eu tô com o vento aqui Nos últimos 3 minutos agora Não, não, não Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Mano Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo E você não tem que viver Yo eu tô morrendo É meu cesto, né? O cara tá triste, velho. O que tu faz com essa desafio, velho? É, eu não tô competindo. É pra competir? Não vai dar não. Vai, 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 vai. A gente me ajuda. Antes do Natal. Não, irmão, eu tô com uns testes com um pouquinho. Vai, fica. Já pega os meus imagens, velho. Não vai não, pô. Hoje não tem medo. Vai que dá, vai que dá. Vai que dá, vai que dá. Vai sim. Comecei pronto, tudo errado. Bora, um e meio. Bora lá, um e meio. Tem um minuto pra comer isso. Vai lá. Um e vinte. Um e dez. Ela tá tristinha. Ai, tamo no minuto final. Bora, guerreiro. Bora. Não chora. Não fica vermelho. Eu tô recuperando o vaso depois, velho. Calma. Só o corbúcio. Compre os trebatos da terra. Mais verdade. Um e meio. Um e meio. Trinta segundos final. Trinta segundos final. Bora. Vamos lá, Tom. Minimum pitiscar terminar uma onda. Isso daí. Vambora aí. Dez segundos. Dez segundos só pra matar esse. Dez segundos. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Eu fui com a sua mão. Gente, pra quem não compete é muito difícil. Vamos lá. Quase sete. Seis e beijos. Um pouco mais, né? Você vai ter uma oportunidade. Geralmente, botar um recorde de manhã no nosso evento. Que a gente quer fazer só a interação da gente. E. Que que acontece? Então, no dia oito de setembro. Vem aí, inscrição barata. Só vinte reais. O vencedor. A gente vai dar um prêmio maneiro. A gente vai dar um prêmio maneiro. A gente vai dar um prêmio maneiro. Dependendo do número de inscritos aí. Mas vai dar provavelmente um porneio. Ou uma caixa maneiro aí. E você vai ter uma oportunidade de comer, mano. Caraca, mano. Muita coisa. Vai botar pra cada competidor uma bandeira dessa. Vai ficar preparado com a reserva de cachorro. Que a gente vai precisar mais. E vamos ver aí. Vamos ver se esse é bom instrumento. Para participar desse desafio. E eu tô. Mas é isso aí. Não deixe de se inscrever no canal. Curtir nossos vídeos. E é isso aí. Até a próxima.